Fala meu povo bonito, povo abençoado vem com vocês, hoje nós estamos aqui visitando a feira do Madre Germana 2 Oh é longe, mas é tão longe que eu achei que já era parecido, mas é Goiânia mesmo Nós estamos aqui para conversar com os ferrantes a respeito da qualidade que eles tem, trabalho aqui, segurança, banheiro Vamos ver como é que tá, vamos ver se a gente pode ser bem recebido aqui ou não, né? Amém, obrigada, a gente é sempre muito recebido Às vezes Prazer, moço, como é que o senhor chama? Edson Edson, o senhor trabalha aqui há quanto tempo? Há uns três anos Edson, é muito chique esse microfone, não é? Muito chique Prazer, sou Gabriela Rodarte, vereador aqui por Goiânia e nós estamos fazendo uma pesquisa do pessoal que você tá achando Tem banheiro químico, se tem é de qualidade e se não tem, qual que é o recado aí para o povo poder fazer o que é devido? É, não tem, né? A gente precisa mesmo, né? Feirante, aliás, todas as feiras a gente fica nesse Eu mesmo fico segurando, né? Porque não tem lugar, né? Não vou mijar aí nem parede, né? Então a gente precisa mesmo, o feirante precisa descer Tem três anos o senhor trabalha aqui e a primeira vez que não tem é recorrente ou há mais ou menos quanto tempo que não tem um banheiro? Chegou a ter um tempo, sabe? Mas aí agora tirar de novo O senhor sabia que isso é lei? Não, não sabia Pois é lei? E lei tem que cumprir, né? Ainda mais quando vai trazer um retorno aí para os senhores É, a gente que paga imposto, né? A gente precisa desses benefícios, né? Eu quero falar aqui com o Edson pra ele conversar aí com o executivo, né? Com o prefeito Você tem algum recado pro prefeito, Edson? Uai, só pra ele olhar mais pra esse lado nosso do feirante, né? A gente precisa aí de um respaldo, uma ajuda, né? De... não só banheiro, mas outras... E bebedor? Também, bebedor não tem, né? Mais um apoio para os feirantes na... em todo sentido Eu tô aqui, gente, com a Geisa, trabalho com mais duas senhoritas aqui, né não? Oi E eu quero perguntar pra ela o que ela acha, o que ela acha que precisa ter, como precisa fazer E contar um pouco da realidade dela, quanto a relação dos banheiros químicos aqui na Feira Magernan E você faz outras feiras, né? Não, só essa mesmo Só daqui mesmo que eu quero saber É, só essa mesmo que eu faço Acho que não compensa o banheiro químico aqui, não Por que não? Porque o povo destrói tudo Como é que eles vêm? Eles vêm, colocam, dá quanto tempo? Tem dinheiro, colocaram, aí fica a semana inteira Mas não pode ficar a semana inteira, a gente tem que colocar e retirar Não, se colocasse e retirasse, sim Mas como fica a semana inteira, quando você chega aqui na outra semana pra fazer a Feira O banheiro tá detonado, que o povo já destruiu Mas quando você sente aquela vontadezinha de fazer pipi, xixi Que a gente faz xixi, quando bebe água, a ordem natural das coisas, né? Bebe água que faz xixi Como é que faz? Ai, pede os vizinhos aqui, né? E os vizinhos são caridosos? São, nossa, são maravilhosos os vizinhos Sabe o que é engraçado, dona Geisa? É que você não paga seus impostos pros vizinhos, né? Paga pra prefeitura Prefeitura, é Isso é, né? Isso é Então tá bom, muito obrigada por conversar com a Geisa Madre Germano 2, pode falar com ela aqui Vende alface Esqueci o nome de todas as coisas Couve, brox, rabanete Tá tudo aqui na Feira Madre Germano 2 com a dona Geisa Deus abençoe Maria Eu tô querendo saber pra você falar pra esse pessoal aqui Que quando você bebe água Você tem vontade de ir ao banheiro E no caso da Feira Que você fica aqui horas trabalhando Quanto é essa vontade? Aonde você vai? Segura Oi? Segura, peão Segura Segura Porque não tem onde vai mesmo, né? Então é segurar E aí só vai quando chegar em casa E é isso E não tá tudo bem não, né? Tá não A senhora sabia que é lei ter banheiros químicos desde 2010? Não, mas eu acho que é o certo, né? E o certo tem que ser feito, né? Tem que ser feito Manda um recado aí pro prefeito Nosso prefeito Rogério Cruz Fala, homem de Deus, ajuda nós Homem de Deus, ajuda nós Manda o banheiro pra cá Que nós precisa Moço, quando você quer ir ao banheiro, vai aonde? Aqui em lugar nenhum Aqui ele vai no bar ali, ó No banheiro E lá ele cobra pela Pela caridade É a amizade que a gente tem Conhecimento com ele aí, né? Se a gente for um amigo do prefeito Será que a gente consegue pôr o banheiro aqui também? Ah, acredito que sim, né? Não sei, né? Meio difícil, né? Você faz quantas feiras aqui em Goiânia? Só essa só E essa já não tem banheiro Há quanto tempo que não tem banheiro nessa feira? Ah, bom tempo, né? Não sei se falasse o tempo exato, mas bom tempo Estou aqui falando com o Neto Diretamente, mas germano Tamo junto, Neto Vamos tentar trazer um banheiro pra cá Bom demais Se trouxer, vai ser bem-vindo, né? Fala assim Muito obrigada, prefeito Rogério Cruz Pela sua agilidade em resolver essa demanda Que eu sei que o senhor vai resolver Muito obrigado Becanão do prefeito mesmo, Rogério Cruz? Eu estou aqui com o Adriano, 19 anos, trabalhando na feira aqui desde cedo, viu? Você que está aí, que fala que a Brita está ativa, vai trabalhar igual o Adriano está trabalhando aqui, não é não? Adriano, banheiro químico, como é a situação aqui da feira? Nunca teve nenhum aqui, não Nunca teve? Não, no tempo que eu estava aqui A partir do que você trabalha, nunca teve nenhum E você sabia que é lei? Não, nem ideia Estou te dizendo que é obrigação do executivo, do prefeito municipal Juntamente à secretaria responsável que coloque lei Oh, coloque lei, a lei já tem Que coloque o banheiro dos químicos para que E também a manutenção desse banheiro químico, ou seja, a higienização Nunca nem tinha visto falar Sabia não? Pois eu estou te informando Manda um recado aí pro pessoal Fala assim, ô prefeito, olha pra gente aqui, né? As nossas necessidades básicas Estou aqui, esqueci seu nome? Adriano Mandar um recado aí pro prefeito nosso, Rogério Cruz Fala assim, tchau gente Siga a Gabriela Rodarte no Instagram Siga a Gabriela Rodarte no Instagram Obrigada pessoal, fiquem com Deus